O que é que é preciso para ganhar ouro no CCP? Ora bem, o CCP é um festival muito exigente, que de facto tem um nível de exigência muito grande. Queremos premiar aquilo que de melhor se faz no nosso mercado, mas é um nível muito exigente e muito comparável com o que de melhor também se fará lá fora. Por isso aquilo que é necessário para ganhar um ouro é um trabalho, é uma ideia que nós nunca vimos, muito original, completamente fora, que se enquadra muito bem no contexto ou no problema que há por resolver e que nos mete inveja, portanto é um trabalho que nos dá inveja porque queríamos ter sido nós a ter aquela ideia, queríamos ter sido nós a ter verificado aquele insight, a ter percebido como aquela ideia encaixava tão bem naquela dificuldade. E nesse sentido é uma ideia que nós entendemos ter potencial para inclusivamente representar Portugal noutros festivais internacionais, ou em Cannes, por exemplo, e que no caso de ganhar ficamos orgulhosos. Portanto, passamos da inveja ao orgulho muito rapidamente porque temos orgulho em ser um trabalho português e num trabalho português poder estar naquele patamar tão bom. Como é que eu avalio os ouros deste ano? Ora bem, os ouros deste ano foram muito bons. Eu acho que este ano, de uma forma geral, todos os casos foram... havia casos muito bons e os ouros foram, de facto, merecedores, foram claramente merecedores desse metal precioso. Não só na categoria de meios, e na categoria de meios nós premiámos 5 casos, demos 5 ouros, todos eles merecedores e já entendi que eram todos muito bons e, portanto, surpreenderam-me, mas, de repente, quando confrontados com as outras categorias, percebemos que em todas as categorias existem, parece-me que existem ouros bastante fortes, excelentes candidatos a grande prémio e, portanto, estou até, inclusive, curioso para perceber qual é que vai ser o vencedor do grande prémio. É muito difícil conseguir, de facto, distinguir um trabalho no meio de vários porque existem várias subcategorias e, portanto, por vezes sinto-me a comparar um guarda-redes com o avançado, portanto, têm funções e trabalham funções diferentes. Tivemos excelentes casos, mais simples e, se calhar, com melhores ideias. Tivemos casos em que a ideia não era, se calhar, tão boa, mas eram mais... por outro lado, eram mais trabalhados. Eu entendo que, para se ganhar um ouro, não basta ter uma boa ideia, é preciso também ter a coragem de executar, porque, às vezes, existem boas ideias quando se começa a trabalhar um projeto e, muitas vezes, depois também não há a coragem de ajudar para a frente pela complexidade que se exige, etc. E, nesse sentido, eu entendo que talvez o meu caso preferido seja o ídolo, porque tem tudo. Portanto, tem uma excelente ideia, vai buscar... vai depois trabalhá-la com muita qualidade e vai à procura, de facto, de uma coisa diferente que é portuguesa, mas nós não sabíamos que existia, ou pelo menos a generalidade das pessoas. E, depois, a forma como é espalhada, digamos assim, pelos meios, é de muita qualidade. Existem várias execuções, ou vários momentos, que aparecem em vários touch points, em momentos diferentes, portanto, de uma forma muito bem trabalhada. Por isso, parabéns!